Final de semana de carnaval, hora de cantar, de dançar, de sambar, de aproveitar. Mas para os jogadores de futebol, não. Pelo menos para os do Atlético. Afinal, os jogadores do Atlético estarão sambando mesmo em campo, contra o Itumbiara. Mas para eles, não será problema. Não, não para, né? A gente tem que se preparar, é um jogo atrás do outro. Mas graças a Deus, fazendo o que a gente gosta. Então é agradecer a Deus e procurar trabalhar sempre. Quando o técnico Wagner Lopes optou por jogar com cinco meias à frente, muitos pensavam, como vai fazer gol? De que forma vai chegar ao ataque? Sem Viçosa? Sem o homem referência? Mas acabou que o Atlético marcou cinco gols. É o melhor ataque do campeonato goiano até aqui. Não sofreu nenhum. O time parece ser ajustado. E parece ter encontrado também uma forma ofensiva de jogar. É a ideia que o Wagner passou para a gente, mesmo não tendo um homem de referência. Mas sempre a gente tem que buscar o espaço, os jogadores de meio campo têm que chegar na área. E é o que a gente vem fazendo. Mesmo sem esse homem de referência, a equipe está mostrando que tem muita qualidade e que tem muito aí para crescer dentro da competição. Mas o Atlético aos poucos vai se ajustando. Sem surpresas no campeonato. Afinal, os dois favoritos são os dois 100% na competição. O Goiás e o Atlético. E por falar no rival, seria ele o principal adversário? Creio que está no início ainda. Não dá para dizer que são as duas equipes favoritas. Estamos fazendo o nosso papel. Conseguimos as duas vitórias nos dois jogos. Espero que a gente possa buscar sempre as vitórias. Cada dia mais evoluindo. É o início da competição ainda. A gente sabe que tem muita coisa para acontecer. Mas a gente vai buscar sempre estar vencendo, tanto em casa quanto fora.